Os detalhes desse caso que eu mostrei no início do programa Renatão O que aconteceu na Pampulha ontem à tarde, cartão postal de Belo Horizonte Em plena Pampulha, Renato Pipoco pra todo lado, Tiago! Olha aí, Renato! Aço! Sentaram o aço, Tiago! Meu Deus, Renato! Olha só, e a turma tava filmando essa Estão foguete não, né, Renato? Não é não, Pih, isso é ponto 40 com menos soco Que isso, Renato? É, Tiago, o militar do Comave tava ali, ó Meteu pipoco Eles estavam roubando o quê? No carro? É, ali eles estavam já no segundo carro roubando, né? Já, Renato? A situação começou antes numa saidinha de banco Muito tempo que eu não ouvia falar de saidinha, hein? Muito tempo que não tinha saidinha em Belo Horizonte, Renato É, estranho, hein? Sabe quem traz todos os detalhes? Quem, Renato? Quem, quem? Uma matéria sensacional Quem, Renato? Completíssima Me conta, Renato Nossa referência no jornalismo policial é Tel Corrêa Fala aí, Tel Olha, Renato, foi nessa calçada, na esquina da Avenida Santa Rosa Com Antônio Carlos, que a vítima foi rendida pelo criminoso De acordo com informações do boletim de ocorrência Ele estava com um malote de dinheiro Quando o homem se aproximou armado e mandou que ele entregasse Mas a vítima resistiu Em seguida, o homem apontou uma arma para ele e mandou que a vítima se deitasse no chão Entregando o malote Nesse momento, de acordo com a polícia Homens que participam do patrulhamento por aeronave aqui na região Perceberam a ação do criminoso e vieram socorrer a vítima Logo que eles se depararam com o homem que estava armado Houve troca de tiros Esse homem entrou dentro de um carro onde um comparsa já esperava E eles tentaram fugir do local Mas acabaram batendo o veículo e continuaram a fuga a pé Descendo a avenida e depois entrando em um shopping na Avenida Antônio Carlos Foi nessa agência bancária na região da Pampulha Que um homem de 59 anos fez o saque de alto valor Cerca de 100 mil reais Ele deixou o local sem imaginar Que poderia estar sendo monitorado por criminosos E foi abordado minutos depois Quando chegava próximo ao veículo que deixou estacionado O homem chegou ao local neste caminhão Essa moradora do bairro estava em casa e ouviu os tiros Na rua onde ela mora, um dos homens foi preso O outro armado tentou roubar uma moto Veio a pessoa correndo para roubar a moto do motoboy para que ele pudesse fugir melhor Aí nisso o motoboy pegou a maquininha para se proteger e jogou o rapaz no chão Nisso a polícia chegou e prendeu Essas imagens mostram um momento em que o criminoso invade o estacionamento de um shopping E rende o dono de um carro Ele foge no veículo Na saída o homem e um policial trocam tiros novamente O militar do comando de aviação é ferido na virilha E o bandido segue acelerando pela avenida Antônio Carlos Colocando a vida de pessoas em risco Durante a fuga alucinada o homem chegou a roubar quatro veículos Entre eles um carro de autoescola Um instrutor, o estagiário e a aluna dele foram feitos reféns E passaram por momentos de medo até serem libertados Sem mostrar o rosto, o instrutor conta que o criminoso estava nervoso e fazia ameaças A todo momento ele ficou ameaçando Falando para a gente ficar de cabeça baixa Não chamar atenção Essas coisas para não poder Realmente não poder chamar atenção O foco dele realmente era a fuga Ele não levou telefone, não levou carteira Meus documentos quando ele abandonou o carro Estava tudo lá, chave, tudo lá Então o foco dele realmente era só fugir O carro dele foi abandonado na região do bairro Santa Mônica Sem avarias De acordo com o boletim de ocorrência O comparsa dele disse em depoimento Que apenas dirigiu o veículo que daria fuga ao criminoso E que receberia 10 mil reais pelo serviço Um homem de 30 anos foi levado para a delegacia Onde teve o flagrante ratificado O criminoso que fugiu já foi identificado E é procurado pela polícia Durante a fuga do criminoso Este veículo foi atingido por um disparo É, Thiago Um crime ousado em primeiro lugar No meio da tarde, Renato É Ó, são várias coisas que a gente tem que falar O que, Renato? O que? Melhores pro sargento aí, baleado Do Comave É, do Comave É um herói, Renato É, baleado é vinilha, cara Porque poderia fingir que não era com ele Podia ficar não Dá um miguezinho Peitou Foi lá e ó Foi pra cima Trocou tiro É, ele tá trocando tiro, Renato Na hora que o carro sai do Pampulha a mão Aí, vamos ver a cena de novo Essa cena Ele bate de frente ali com o sargento do Comave Exatamente O Comave ali perto, né, Thiago? É, ali tá uma quadra do aeroporto do Pampulha Então ele devia tá chegando pro serviço Alguma coisa assim Tava fardado ali, né E já enquadrou Para, para Os pilo atiraram Ele atirou também Aquele capeteiro dos infernos, Thiago Olha como é que ele entrou no Antônio Carlos A velocidade E, ao segundo consta aí As próprias outras vítimas, né Do momento da autoescola A gente tem um momento da autoescola também Ali Olha como é que ele chega E enquadra, Thiago Olha só Enquadrou a turma da autoescola Segundo essas testemunhas Ele tá ali já baleado Ou ferido, né A gente pode ser um estilhaço também, né Mas tava sangrando Se ele tivesse baleado pra valer Acho que ele ia aguentar essa fuga toda, né Ah, sei lá Esses caras vão te olhar, viu É um bandido experiente, né E é um bandido que foi Foi por tudo ou nada É ousada, é disposição Trocou tiros mesmo com a polícia O comparsa dele foi preso logo de cara No primeiro momento, né Logo após a saidinha Porque a vítima, Thiago Reagiu Olha o carro aí Nossa, mãe Nossa senhora Que prejuízo, hein Olha que capeteiro que o trem virou, né E ele levou a grana, né, Renato Levou sem pau, cara Você tá doido Por isso que a vítima reagiu, né A vítima reagiu no primeiro momento Você pê 100 mil reais E o cara falou Não, você não vai levar não, filho O Renato em pleno Antônio Carlos, Renato Luz do dia Agora outra coisa que chama atenção, Thiago Reis Anos Olha o tiro Olha onde que saiu, cara Nossa As vítimas que estavam nesse carro E a turma que estava nesse carro Tem que botar o joelhinho no chão e rezar Nasceram de novo, Renato Nasceram de novo Olha lá, corta Ou botaram a certidão de nascimento aí O dia 7 de maio Novamente Porque eu vou te falar, filho Olha o tiro onde ele entrou E onde a bala saiu Que coisa, Renato Pra pegar ali a... Né, pegar o... As costas de alguém Pegar o coração Nossa senhora O Renato, ele falou, né Que vai ajoelhar e agradecer a Deus Tem que... Ó, meu filho E é muito, viu Porque você nasceu de novo Agora, Renato Não é... Não é um vagabundo qualquer Isso aí O cara que tem disposição Pra ir na Antônio Carlos 3, 4 horas da tarde Com aquele movimento de carro Meté a quadrada, né Sabendo que ali tem o Comave Sabendo que ali passa viatura toda hora Muitas vezes Ficam viaturas, Renato Em cima do cruzamento Na trincheira Ali tem uma trincheira Na Avenida Santa Rosa Com o Antônio Carlos Quase sempre tem viatura Da Guarda Municipal Ou da Polícia Militar O cara estava com disposição, Renato E aí, ele trocou, né, Tiago Porque o militar foi atingido Agora, outra coisa, Tiago Que é muito grave O que, Renato? Nós temos que falar Muitos anos Eu digo anos mesmo Que não tinha saídinha O Tiago não ouço falar De uma saídinha de banco Outro dia, eu acho que Eu até comentei aqui Essa é a fita dada Que ele paco-pix e tal, né Diminuiu demais E também tinha uma quadrilha Muito forte nele Hoje, inclusive, é difícil Alguém sacar esse valor, né Mas não vão botar a culpa na vítima, né Quer receber os comentários de internet É, mas saca dinheiro Sei lá Às vezes o cara precisa, né Então não vão botar a culpa na vítima, não A culpa é dos pilas Hoje você, em geral, usa transferência eletrônica Mas é um direito dele sacar o dinheiro E outra coisa Costuma, né No crime de saídinha Não tô aqui levantando falso testemunho Nem fazendo ilação Mas costuma ter Uma informação privilegiada Porque o cara não vai pular num cara assim É, a informação pode ser privilegiada De vários lados, né Pode ser de alguém ligado Ao rapaz que tava sacando dinheiro Algo conhecido Pode ser alguém Do banco Pode ser um terceirizado da agência bancária, né Às vezes um cara que tá ali É, ouviu, né Porque foi uma Eu acho que não é isso não Sabe por quê, Renato? Um saque planejado, né Isso daí o cara já vai Ele não fica ali na porta do banco Esperando alguém chamar, né Exatamente Isso aí provavelmente o cara já sabia Que ele ia sacar o dinheiro É alguém próximo a ele Ligado a ele Que teve essa informação E foi atrás, Renato Porque não tem condição Algum amigo da onça, né Sei lá Alguém passou a informação Agora, Renato Vamos ouvir, vamos ouvir Tiro, 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 Renato E poupa todo lado Jesus do céu